Cientistas dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão anunciaram nesta segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, a descoberta do gás fosfina na atmosfera de Vênus. A presença da fosfina é considerada um indício de que possa existir vida naquele ambiente. Porém, os cientistas dizem que serão necessários mais estudos para entender a origem deste material. Na Terra, a fosfina é um gás altamente tóxico e raro de ser encontrado em seu estado natural. O uso da fosfina pode ser encontrado, por exemplo, em inseticidas. Apesar de letal, a fosfina foi encontrada em uma quantidade praticamente impossível de ser criada por processos abióticos, ou seja, não relacionados à vida, indicando que sua presença no planeta pode estar ligada a organismos vivos. A descoberta foi feita com base em observações no telescópio ALMA, no deserto do Atacama, que fica no Chile, e o James Clerk Maxwell, que fica no Havaí, por uma equipe de cientistas da Universidade de Manchester, Cardiff, e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, além da participação da Universidade de Kyoto. A professora Jane Grieves, da Universidade de Cardiff, no país de Gales, em coletiva virtual pela manhã desta segunda, explicou que ainda é cedo para afirmar que existe vida em Vênus. Abre o aspas. Realmente espero que sim, mas por enquanto não podemos afirmar absolutamente com os resultados que temos até agora. Fecha o aspas. Explicou também que o próximo passo ideal é enviar uma nave espacial ao planeta para conseguir uma amostra de sua atmosfera. Jane esclareceu ainda que a fosfina é um biomarcador na Terra e um dos produtos naturais que podem ser rastreados de volta à vida. Abre o aspas novamente. É muito difícil explicar a presença da molécula de fosfina sem vida, mas também achamos que qualquer forma de vida teria dificuldades em lidar com o ambiente extremamente ácido das nuvens de Vênus. Fecha o aspas. Disse a professora Jane. A substância foi encontrada em nuvens a 50 km de altitude em Vênus, o que é 10 vezes maior do que o topo da atmosfera terrestre. Por lá, a temperatura registrada gira em torno dos 20 graus Celsius. A professora também descartou que a substância tenha surgido por uma reação química ou eclodido de alguma erupção no solo. Além das nuvens de ácido sulfúrico, Vênus possui uma temperatura infernal tão alta que beira os 462,2 graus Celsius e tem uma atmosfera composta de 96% de dióxido de carbono com uma pressão de superfície 92 vezes maior que o da Terra. Eu sou o Marcão, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.